Eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Vamos ouvir agora o hino da Argélia. Hino da Argélia Alegre 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 Hino da engordação Alegre E Alegre Alegre E começa a partida. A bola já está em jogo. Keita. Diawara. A metida de bola pela direita. Ele procura o espaço para cruzar. Lá vem a bomba. Bom chute. Faltou um pouco de sorte. Foi bem no lance. Fez o corte. Tentou o drible. Mas foi desarmado. Olha o chute. Que foguete. Por cima da trave. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Queita. Tentou o passe. Passou muito bem pelo alto. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. Lançou para o companheiro. Olha ela lá dentro. Chegou ali. Defezaça. Aí não. Tem que jogar lá para frente. A batida. Mais uma vez. E ela não entra. Está pressionando. Está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo. Está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do que não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe. Mas parece que esse time não está querendo aprender. Está feito ali. Que defesa. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Tirou ali. Acabou com a pressão. Chegou na hora certa. Fim do primeiro tempo. A Argélia terminou muito bem no primeiro tempo. Se mantiver esse clube, pode conseguir uma grande do pé. Zero a zero. Já começou o segundo tempo. A Argélia jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa... Chocou. Olha o gol! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Guiné mexeu no placar. Um a zero. Parece que os caras ficaram no vestiário. Não voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol. Conduziu a bola em direção ao gol. Procurou alguém ali na frente. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Abriu o jogo na frente. E lá vem o cruzamento. Opa! Passe longo demais. Meteu a bola para frente. Fegolim! O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Newton. Estou contigo. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ninguém segura. Vem a batida! Essa era para fazer dois a zero. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Jauara! Keita! Keita! Tentou a metida de bola. Marês! Bola enfiada entre a marcação. Apita o árbitro, fim da partida. Futebol é assim. Bastou errar uma vez para perder a partida. Jogaram direitinho. Estava tudo certo, a não ser a bobeada do gol da derrota. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre, Milton. Por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. E aí E aí O que é isso? O que é isso?